Fala moçada, bora para mais uma aula do curso Central de Ajuda, completo e passo a passo. E hoje eu vou falar de BrandenLift. BrandenLift tem muito a ver com o objetivo de reconhecimento de marca porque é como é feito as pesquisas. E BrandenLift, na tradução livre, significa elevador de marca, elevação de marca, são testes de aumento da sua marca, onde o Facebook pega todo o público das campanhas de todas as campanhas, ou se você quiser selecionar uma campanha específica, ele separa em grupos de controle e grupos de testes, onde ele usa como critério de análise a interação do pessoal e ao longo do tempo vai analisando e te entregando resultados de quantas pessoas se lembrariam ou não de ter visto seus anúncios se questionaram dois dias depois. E por recomendação do Facebook, quando você utilizar conjuntos de anúncios para fazerem esse teste de BrandenLift, você tem que usar eles no mesmo período. Por exemplo, se você está usando o conjunto de anúncios do dia 7 de junho ao dia 7 de julho o outro conjunto de anúncios que você utilizar também tem que estar sendo dia 7 de junho ao dia 7 de julho para que não haja qualquer tipo de variável que possa mudar o resultado de um conjunto e de outro conjunto. E o Facebook também auxilia a gente que se a gente vai rodando testes de BrandenLift com um determinado produto ou uma determinada marca não rodar nenhuma outra campanha com nenhuma campanha em paralelo dessa mesma marca ou desse mesmo produto. E para rodar esse teste de BrandenLift você pode rodar com o representante de contas do Facebook, se você tiver um, ou se não, você vai no Testar e Aprender do Facebook e você já começa a testar. Só que aí tem um limite mínimo de orçamento. Então, se você gostou, deixa seu like aí, me segue no Instagram, se inscreve no meu canal no YouTube para não perder nenhuma aula desse curso que está sendo fera, cara. Então, até o próximo vídeo.